Olá, já estamos de volta com as notícias do governo agora. A empresa de telefonia TIM e a Anatel celebraram hoje um termo de ajustamento de conduta para levar banda larga móvel com tecnologia 4G para 350 municípios com menos de 30 mil habitantes. A internet deve chegar às cidades das regiões Norte e Nordeste, além dos estados de Minas Gerais e Goiás. A nova infraestrutura será instalada em três anos e vai beneficiar cerca de 3 milhões de pessoas. Nossa preocupação é que o Brasil é muito grande, são 210 milhões de pessoas praticamente e nós temos 80% de banda larga, aproximadamente. Então, ainda temos um desafio aí de 40 milhões de brasileiros que estão nesse momento sem cobertura, ainda sem conseguir acesso às aulas de escola, universidade, sem falar com os mais velhos, assim, enfim. Para nós que estamos tendo tudo isso, está difícil, imagina isso que não estão. O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje que teve resultado positivo em teste para a Covid-19. O presidente recebeu nossa equipe no Palácio do Alvorada e explicou de forma bem detalhada como foi o diagnóstico. Fomos fazer uma tomografia no Hospital das Forças Armadas aqui em Brasília. Os pulmões estavam limpos, ou seja, não tinha nada de opaco, dando sinal positivo. Mas, dados os sintomas, a equipe médica resolveu aplicar a hidroxicloroquina. Eu tomei no dia de ontem, por volta de 17 horas, o primeiro comprimido. A azistromicina também? Também azistromicina. Todo aquele composto foi ministrado. Às 5 da manhã, tomei a segunda dose da cloroquina. E eu confesso a vocês, estou perfeitamente bem. Um dos papéis da Controladoria Geral da União é o combate à corrupção. E agora, diante da pandemia, esse trabalho vem sendo intensificado. Pelo menos sete operações da CGU, em parceria com a Polícia Federal e o Ministério Público, foram deflagradas nos últimos dias em diversos estados e também no Distrito Federal. Em Sergipe, por exemplo, o alvo foi a Secretaria de Saúde de Aracaju. A Operação Seródio investigou se foi pago um valor maior que o devido para uma empresa montar um hospital de campanha. Segundo a Controladoria Geral da União, das 37 operações feitas neste ano, 20 focaram nos recursos repassados pela União para o tratamento e combate à covid-19, o prejuízo que esses desvios causaram aos cofres públicos superaram meio bilhão de reais. E a sociedade pode ajudar a combater esse tipo de corrupção sem sair de casa. As denúncias podem ser anônimas e feitas no canal Fala.br. A gente fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.